Boa noite! Em nome do clube Dama de Ferro, iniciamos nesse momento o primeiro dia do evento Libertarian Room. E agora a gente vai passar para a segunda palestra da noite. Então, agora eu convido Débora Bizarria, gerente de programas do SFL Brasil, para realizar sua fala sobre Stuart Mill e a sua obra Sujeção das Mulheres. Débora, muito obrigada por estar aqui e a palavra é sua. Muito obrigada, eu agradeço o convite. É sempre bom estar colaborando com projetos que visam dar um pouco mais de visibilidade não só a autoras liberais, como também a toda a questão do debate de gênero, que é tão pouco falar do movimento. E é meio isso que eu vou falar quando for falar do Stuart Mill, que é esse grande autor. Eu acho que não tem como a gente falar da obra sem falar primeiro do autor, e é assim que eu vou começar a minha fala de hoje. Então, é importante frisar que o John Stuart Mill, além de ter escrito esse livro, A Sujeção das Mulheres, ele é considerado por muitos o mais importante filósofo do século XIX, na Inglaterra. Então, ele era um cara que contribuiu não só com essa questão da desigualdade de gênero, direito das mulheres, mas também ele contribuiu com a economia. O livro dele foi utilizado como manual durante mais de 60 ou 70 anos. Então, o livro que ele escreveu sobre economia era, vamos dizer assim, o livro básico de todos os estudos de economia, acho que nas grandes universidades do mundo, até o, acho que o Marshall, nos anos 20, em 1920. Ele é um grande expoente filósofo do utilitarismo, acho que um dos mais importantes, junto com o Jeremy Benton. Ele também advogava pela causa animal, né? E o que a gente vai falar hoje sobre a questão dos direitos das mulheres. Então, ele era um cara, assim, que tinha um conhecimento muito grande sobre muitas questões e tinha uma relevância enorme. Então, ter essa pessoa defendendo, sendo um dos primeiros nomes a falar dos direitos das mulheres é muito importante, né? E, não à toa, ele também é um grande nome da tradição liberal clássica na Inglaterra e até hoje. Então, a sugestão das mulheres, ele tenta trazer um pouco do paralelo da defesa liberal para os direitos dos indivíduos para a questão das mulheres também. Eu preciso dar um pouco do contexto da época. Antes do século XIX, bastante antes da Inglaterra, quando a Inglaterra estava na Idade Média, ainda era um sistema muito feudal, os nobres, eles pressionaram o rei para que fosse criado um parlamento ali no século XIII. No século XIV, já foi criada a Câmara dos Comuns, que eram pessoas não nobres, tendo representatividade e podendo influenciar a legislação. Então, a Inglaterra tem uma tradição muito forte de estar sempre combatendo privilégio e despotismo, né? Então, lá pelo século XVIII, lá em 1700 e alguma coisa, começa a ter eleições gerais e amplas para todo mundo, entre aspas, todos os homens. Então, assim, diferente de outros países, a Inglaterra realmente tem uma tradição bem antes da França, né, pós-revolução francesa, de ter voto e de opinião no indivíduo, ela contar. Mas o George Floyd me observa e fala, olha, metade das pessoas, metade da população em idade adulta não tem direito político, não tem direito de escolher a própria opção, não tem direito de propriedade. E ele aponta isso no livro dele, é assim que ele começa. Ele, olha, do mesmo jeito que o indivíduo, que as pessoas comuns combateram, né, ao longo dos séculos na Inglaterra, por direitos, né, direito de propriedade, direito a participar do mercado de trabalho de forma livre e também o direito à participação política, as mulheres também têm esse direito, elas também precisam ter esse espaço, né? Seria muita hipocrisia como um liberal defender, né, todas essas questões, mas da população apenas. E as mulheres iam ficar de fora, elas iam continuar sendo tuteladas pelos maridos ou pelos pais, né, ou por outros homens da família. E isso é antiliberal. E era o John Stuart Mill que apontava isso. E daí a importância desse livro, eu acho, e que é tão pouco estudado no nosso movimento, pelo menos aqui no Brasil. Então, só para dar um panorama da linha do tempo, o John Stuart Mill foi eleito, ele chegou a participar do parlamento britânico e em 1865 ele estava lá pedindo, discutindo com os parlamentares, pedindo o direito de voto para as mulheres. Veja, 1865. Ele já era um cara que já estava defendendo de maneira pública e aberta aí, por meios políticos, o direito das mulheres de votarem, né, coisa que elas não faziam. E aí, em 1818, é quando as primeiras mulheres começam a ter direito a votar, não são todas, mulheres acima de 30 anos que sejam casadas, enfim, uma série de critérios. Então, era um voto restrito, mas já era o começo do voto feminino, do movimento sufragista. O voto só vai ser livre de restrições desse tipo para todas as mulheres 10 anos depois, em 1828. Então, veja, os homens tinham acesso a votar, a maioria deles ali desde 1700, ali desde o século XVIII, mas as mulheres só vieram ter os mesmos direitos que os homens iam votar em 1828, mais de 200 anos depois. Isso na Inglaterra, que é o berço, vamos dizer assim, do liberalismo. Então, essa desigualdade de direitos perdurou mais de 200 anos. E é importante dar esse peso para que a gente consiga entender a dimensão dos problemas que a gente trata, quando a gente está tratando de desigualdade de gênero, ou mesmo da sujeição das mulheres, não só do livro, mas dessa situação em que as mulheres eram tratadas como cidadãs de segunda classe. E só em 1979 a gente tem a primeira ministra mulher, a Margaret Thatcher, sendo eleita. Se você parar para pensar, olhando toda essa trajetória, a Inglaterra tem os primeiros ministros homens há muito tempo, e eleitos do povo, muitas vezes, de origem humilde. E é só em 1979 que a gente tem a Margaret Thatcher subindo ali no parlamento, sendo a primeira ministra mulher da Inglaterra, a primeira mulher a assumir o cargo. E eu não tenho certeza agora, mas eu acho que ela foi a primeira mulher da Europa a assumir. Então, se você olhar a história, é claro que o liberalismo e o Estado de Direito é uma coisa real conquista recente, mas se a gente comparar as conquistas que os homens tiveram do tempo e quando as mulheres começaram a ter as mesmas conquistas e ocupar as mesmas espaços, a disparidade é realmente muito grande. E aí os pontos centrais do livro, após ele fazer essa comparação, olha, as mulheres só estão querendo a mesma coisa que nós homens lutamos há 200 anos atrás, né? A gente só queria se livrar do déspoto, a gente queria que as leis fossem mais importantes que a vontade do rei, né? Porque essa é a tradição liberal, é que as regras, né? O rule of law, é que as regras, elas estejam acima da vontade do governante. Porque assim, todo mundo é igual perante a lei e tudo mais. Só que esse todo mundo que é igual perante a lei não é tão verdade assim. Afinal de contas, a gente tem, novamente, metade da população em idade adulta não tem os mesmos direitos simplesmente porque tem outro cromossomo, né? Na xis, na xix, vamos dizer assim. Então, é uma situação bem liberal e é natural que liberais tenham essa tradição de advogar por esse tipo de causa. Embora não seja tão intuitivo hoje, né? Em que a esquerda, de maneira geral, é quem tem tomado a frente dessa pauta, né? Da igualdade de gênero, da igualdade de direitos entre homens e mulheres. E eu acho que é importante a gente resgatar essa tradição para dentro do liberalismo. Mas, voltando, os pontos centrais dessa obra são primeiro, garantir às mulheres o direito de propriedade. Então, a legislação daquela época, não só na Inglaterra, mas em todo o Ocidente, era que as mulheres não tinham as mesmas garantias que os homens. Então, a herança, muitas vezes, não era passada para as mulheres. Então, se você assistir qualquer filme de época, a maioria das vezes vai ser passada para um parente homem. Então, pensar em orgulho e preconceito no clássico. Toda crise, todo drama da família Bennett é que tem que casar as filhas, porque são cinco filhas solteiras, tem que casar elas antes que o pai morra, porque se o pai morrer, a propriedade, a renda da família vai passar para o primo, um primo distante. É um absurdo, né? Enquanto se a família Bennett tivesse tido um filho homem, elas não teriam essa preocupação. As irmãs iam poder ficar um pouco mais sossegadas com o próprio futuro. Esse tipo de desigualdade, isso já deixa as mulheres numa situação de vulnerabilidade muito grande. Você ter que casar, de qualquer forma, para segurar alimento. Você tem que casar para poder continuar vivendo, comendo e ter uma casa. Porque se você não fizesse isso, você não tinha muita opção, né? Diferente dos homens. Então, é uma situação muito... Que torna a mulher muito vulnerável à violência, né? E à privação e à pobreza. E, portanto, tolha a liberdade dela. Porque se ela fosse tratada de maneira igual aos homens da família, ela iria ter mais liberdade de ação. Ela iria poder empreender da maneira que quisesse, tratar de negócios, poderia sobreviver, não ir para se acasar para sobreviver e por aí vai. Pensando no século ali, 18, 19. A outra questão que eles falam muito é a questão do voto. Não faz sentido você ter metade da população sem ter o direito de escolher seus próprios governantes, do mesmo jeito que o déspota, né? O rei, ele mandava em todo mundo, né? Antes da Revolução Gloriosa, mandava em todo mundo e ninguém tinha direito a dizer nada. Depois da Revolução Gloriosa, os homens adquiriram o direito a voto porque não as mulheres também. Afinal de contas, elas estão sujeitas às mesmas leis, estão sujeitas às mesmas regras. e deveriam ter alguma voz nesse sentido. E é isso que advoga o George George Miller. Faz sentido privar metade da população de participar da vida política, da vida pública. E, por fim, ele fala sobre a carreira profissional. Ele fala que não faz sentido a gente privar, a gente criar leis que proímam as mulheres de ter determinado trabalho. E aí, onde ele tem um argumento muito sofisticado, que é o seguinte, olha, se eu crio uma lei dizendo que metade da população adulta, ou seja, as mulheres, elas não podem participar de um cargo público, por exemplo, elas não podem participar de um cargo público, quando um homem medíocre, um homem burro, tem esse direito de tentar, né, conseguir esse cargo público, a gente está sendo privado do melhor serviço possível. Porque, afinal de contas, a gente tem mulheres muito inteligentes que poderiam estar fazendo um bom trabalho, poderiam estar contribuindo economicamente para a sociedade. E a gente tem homens meio burros, ou medíocres, ou preguiçosos, fazendo esse trabalho, toda a sociedade perde. Não só as mulheres, do ponto de vista individual, né, afinal de contas, elas não têm o direito de exercer, a liberdade delas de escolher qual profissão seguir, ou no que trabalhar, ou se vão trabalhar ou não vão trabalhar. A gente acaba, a sociedade inteira perde, porque perde aquele talento, aquele talento que estaria sendo bem empregado naquela profissão, que estaria sendo bem empregado naquela carreira, ou naquele serviço. E ele fala muito de serviço público. Ele está sendo desperdiçado, porque aquela mulher poderia, se quiser, estar trabalhando, e na verdade colocou um homem que possivelmente não está tão apto, né, porque todos os melhores homens já estão alocados em outros setores da sociedade. Então, é um argumento bem complexo e bem, e ao mesmo tempo simples, de dizer, olha, não faz sentido, isso aí que vocês estão defendendo, né, muitos homens mais conservadores na época, não faz o menor sentido, porque perde a mulher, que não tem autonomia, não tem renda, e acaba novamente sendo suscetível à violência, à pressão, e acaba tendo sua liberdade tolida, não faz sentido para o resto da sociedade, porque a gente perde o bom trabalho de mulheres capazes e inteligentes, né, ele via as mulheres, né, como suas iguais, inclusive a Harry Taylor ajudou ele a escrever esse livro e estava sempre lá com ele, então, ele tem uma companhia intelectual feminina, e ele acreditava piamente nisso, que as mulheres podiam ter vida intelectual e de trabalho muito intensa, e da liberdade profissional. E abrindo parênteses, ele acreditava também na participação feminina na política também, né, essa liberdade profissional, ela deveria estar em absolutamente todas as esferas, não deveria ter nenhuma restrição, salvo, eu acho que ele nem chega a fazer nenhuma ressalva, mas eles, olha, se as mulheres fizerem trabalhar em qualquer área, a gente tem que deixar, né, então, ele era muito contra reservas de mercado por gênero, né, e liberais, de maneira geral, teriam também defender essa liberdade. E o George Stuart Mill, não na sugestão das mulheres, mas no On Liberty, né, sobre a liberdade, que geralmente vem juntos, esses dois livros, ele falou o seguinte, olha, não é só leis que proíbem as pessoas de fazerem coisas, então, assim, mesmo que a gente tire, né, as leis em relação à proibição de mulheres entrarem no mercado de trabalho, vale a pena lembrar que preconceitos e costumes e a pressão da sociedade também é capaz de tolher a liberdade. No Sobre a Liberdade, ele fala sobre isso do ponto de vista religioso, né, tipo, se você tem grupos religiosos muito numerosos, eles tolhem a liberdade dos outros, né, de agirem como quiserem, de terem os próprios costumes, desde que não prejudiquem mais ninguém, ele fala, olha, não é só a lei que é capaz de tolher a liberdade do indivíduo, a própria sociedade é capaz de fazer isso. Então, trazer esse mesmo argumento para a questão da desigualdade de gênero, para a questão dos direitos das mulheres, é importante lembrar que a discussão não acaba quando, ok, a gente acaba com todas as leis que proibiam as mulheres de entrarem no mercado de trabalho e participarem da política. Se a gente ainda tem preconceito, a gente tem uma pressão da sociedade para que as mulheres não ocupem determinados espaços, ou mesmo o contrário, homens não ocupem outros espaços que são considerados tipicamente femininos, a gente ainda assim não está, vamos dizer, com o mercado de trabalho plenamente livre. Afinal de contas, a gente tem restrições, ainda que não legais, ainda que não estatais ou coercitivas nesse ponto, elas não deixam de ser coercitivas do ponto de vista social. Afinal de contas, se você sai muito fora do script do que é ser mulher ou do que ser homem, você é punido socialmente. Sua família lhe rejeita, as pessoas não querem ser seus amigos, fazem piada, rola aquele bullying. Isso também é uma questão que o John Stuart Mill traz, não nesse livro especificamente, mas sobre a liberdade, mesmo que é totalmente aplicável se tratando do mesmo autor e de um tema tão caro aos liberais. Defender a liberdade das mulheres não significa criar condições especiais para elas, né? Antes, significa derrubar proibições legais e culturais que as impedem de exercer suas escolhas livremente. Então, a questão para acabar com a sujeição das mulheres e com essa desigualdade não é criar um sistema especial para a gente ajudar as mulheres. Não, é simplesmente romper, não só com restrições legais, mas com restrições culturais, muitas vezes, que também prejudicam homens, eu não tenho dúvida disso. Então, eu acho que esse livro é uma leitura muito importante para todos os liberais e todo mundo que defende a liberdade como um valor importante para a vida em sociedade, para a vida individual também, porque muitas vezes a gente fica muito preso aqui no Brasil na pauta econômica, o que é compreensível dada a urgência e a catástrofe que tem sido nos últimos anos, mas a gente não pode tirar de vista a questão dos direitos individuais e a questão dos culturais também, afinal de contas, as instituições é o que vão fazer a grande diferença no longo prazo e nas nossas vidas, não adianta ter todo mundo muito rico, um exemplo, só para abrir um parênteses aqui, um exemplo muito claro, por exemplo, a Coreia do Sul é um país muito mais rico que o Brasil, mas que os direitos, por exemplo, de minorias e das mulheres em geral, a pressão social sobre as mulheres é muito forte, então, liberdade econômica é fundamental por causa da questão que eu falei, questões de profissão, questões de direito e propriedade, elas são fundamentais, mas elas não são tudo, a gente conseguir ter relativa liberdade em relação a normas culturais e a família e a sociedade também é fundamental se a gente quiser ser realmente livre, livre para fazer nossas escolhas, e aí, justamente a relevância dessa obra está na questão da violência, ele fala isso, da tirania dos pais e dos maridos muitas vezes em relação às mulheres, e ainda hoje a gente vive vivendo notícias sobre violência doméstica, sobre aqueles assassinatos brutais, não vou entrar muito naquela questão, mas morrem mais homens de violência doméstica, é um assunto muito sério, porque não é uma pessoa que está sendo assassinada após um roubo, não é uma pessoa que está sendo assassinada por um estranho, é uma pessoa que está sofrendo a violência no próprio lar, ela não consegue, ela não tem para onde ir, e a questão do mercado de trabalho, muito por causa da sobrecarga, de ter que lidar com as questões familiares, ter que cuidar da casa, da família, e ainda ter que trabalhar, dificulta a trajetória profissional que muitas vezes muitas mulheres querem ascender, muita questão também falta de autoconfiança, falta de tradição de mulheres em determinadas áreas também atrapalha, abordo bastante sobre esses temas no meu blog, que estão aqui, se vocês quiserem só procurar o meu nome, a Debra Vizarria, no Medium, que vocês vão achar meu blog, várias discussões sobre mulheres no mercado de trabalho, e por fim, a liberdade política, só de contas, como eu já falei, o John Sturman já falou, é difícil a gente pensar em liberdade se a parcela importante da população não tem voz política, ela não consegue votar, ou muitas vezes não consegue participar de maneira ativa, do tipo, se elegendo e realmente se candidatando, porque muitas vezes os partidos são muito restritos, porque são muito masculinos, às vezes não conseguem nem vislumbrar uma mulher concorrendo a sério, então, a obra é relevante porque ela é ainda atual, vários argumentos de mil no livro, eles podem ser tranquilamente usados nos debates que a gente tem hoje ainda, e por isso é um livro que eu recomendo muito a todo mundo ler, não só quem é interessado em questões de gênero, e é relevante principalmente porque provavelmente você que está aí já viu várias manchetes dessa, mulheres ganham 22% menos que os homens em 2019, e de vários outros, diferença salarial, conta de mulheres em parlamentos em Congresso Nacional e por aí vai, e a gente acaba vendo que a discussão ela descampa por uma dicotomia, que eu chamo de falsa dicotomia, muita gente que vai olhar para esses números e dizer, ah, um absurdo, é tudo uma questão, é tudo culpa do machismo, estrutural, é culpa dos homens que só pagam melhor os homens porque são homens e pagam menos as mulheres porque são mulheres e por aí vai, e do outro lado vem o pessoal mais à direita que fala, não, não tem nada de errado com isso, porque se você for olhar os números, na verdade, é porque as mulheres escolhem profissões que pagam menos e está tudo bem, se uma coisa é uma escolha delas, então está tudo certo, sendo que se a gente buscar em mil ou se a gente buscar as respostas nos próprios dados e realmente tentar entender a questão a fundo, não existe isso de, olha, é 5% elas escolheram, 100% biológico, mulheres que preferem as diferenças dos homens e é isso, está resolvido o assunto, não precisamos fazer nada, não precisamos discutir esse assunto e também não é, olha, é 100% cultura, todo mundo é machista, babaca e é por isso que mulheres ganham menos porque os patrões são pessoas horríveis, não, obviamente nenhum fenômeno social complexo pode ser resumido dessa forma, numa forma tão simples e tão dicatômica, obviamente natureza e cultura elas andam juntas, é difícil determinar o quanto de parcela das escolhas das mulheres é determinada por uma preferência inerente do gênero ou do sexo e o quanto é determinado culturalmente, mas a gente só vai descobrir se a gente fizer boas pesquisas e se a gente tentar ao máximo afrouxar essas restrições culturais que fazem parte da nossa sociedade, no final de contas se a gente tem ainda em muitas sociedades não só no Brasil a gente tem a crença de que mulheres não deveriam estar fazendo determinada profissão não deveriam estar em determinado lugar e homens também ao mesmo tempo a gente está restringindo as pessoas de exercer o que elas quiserem e tem outras dinâmicas também como só pelo fato de você ter homens no topo vamos dizer de determinadas carreiras isso dificulta a subida de mulheres porque não tem ninguém para orientar elas ou então é muito mais difícil se você tem uma relação mentor e mentorado entre diferentes gêneros são muitas coisas muito mecanismo acontecendo para gerar um resultado em que homens ganham uma média mais do que mulheres do que simplesmente olha, é um dado na natureza ou mesmo ah, é só machismo e eu acho que o George St. Bill ele se torna ainda mais relevante quando a gente pensa o quanto a discussão sobre questões de gênero anda tão empobrecida entre a galera mais bem mais à direita e a galera bem mais à esquerda que é mais marxista e que tem uma tradição muito de luta de classe que enxerga todos os conflitos como dois grupos se embatendo e um necessariamente oprimindo o outro o George St. Bill não acredita nisso ele simplesmente pede um pouco mais de coerência dos homens que lutaram historicamente por liberdade e por direitos de propriedade de voto e de participação política e de participação econômica também olha, vamos também garantir esses mesmos direitos esse mesmo condição básica de vida e de liberdade também para as mulheres não faz sentido a gente ter nossas iguais pessoas que são iguais a nós vivendo nessas condições Obrigada pela palestra Débora foi uma palestra assim, excepcional eu gosto muito desse livro eu gosto muito de Mill então é sempre muito bom ouvir mais sobre ele vamos para as perguntas então Stuart Mill relaciona a situação da mulher na época com a ideia da escravidão você pode falar um pouco sobre como ele faz essa relação? olha, é bem como eu falei na explicação é realmente um paralelo de que elas são muito tiranistas não todas, obviamente na época mas muitas mulheres elas eram vilanizadas pelos maridos ou pelos pais elas eram tratadas como uma espécie de propriedade era muitas vezes o pai que negociava o casamento na menina ela não tinha nenhuma escolha ao longo dos séculos isso foi mudando com o tempo felizmente mas ela não tinha nenhum poder de dizer nada o pai recebia um dote para ela poder casar então era quase uma venda e depois que ela casava ela passava a ser uma espécie de propriedade do marido obviamente dependendo da classe social da mulher ela não ia ter que trabalhar forçada na base da chibata como eram os escravos mas ela não tinha direito nem autonomia nenhuma então daí esse paralelo se você não tem direito você não pode sair e outra não tinha divórcio então ela não podia sair daquela relação se ela quisesse é de certa forma semelhante a uma situação de escravidão dependendo da época que você estiver olhando e tudo mais o Mil sempre pensou assim ou ele foi influenciado pela Harriet Taylor? é difícil porque assim eu não fui tão a fundo na é difícil responder essa pergunta né eu não fui tão a fundo na biografia dele mas assim dada a tradição liberal do pai dele e dele eu acredito que ele já tinha um viésinho assim de tipo acreditar realmente a liberdade como um valor fundamental e pensando se você ler primeiro sobre a liberdade depois de sugestão das mulheres é quase como se um fosse simplesmente a derivação do outro agora claro que eu imagino que para um homem naquela época ter uma companhia feminina tão inteligente como a Harriet devia ser muito estimulante dele pensar poxa como é que a Harriet não tem os mesmos direitos que eu sabe de você olhar ela é igual a mim não estou inteligente quanto eu e ela não tem os mesmos direitos é um absurdo né claro fica mais nítido quando você tem proximidade com alguém mas dada o que eu sei da biografia do Mil eu também não estranharia se mesmo ele não tendo tido contato com ela ele tivesse advogado pelos mesmos valores que advogou com as contas né que é o direito das mulheres ainda existe o discurso biológico em relação a disparidade de gênero mesmo já sendo superado esse debate podemos entender esse discurso equivocado como força ao machismo olha eu não vejo assim eu acho que é mais uma espécie de reação ao vamos dizer a visão marxista nem marxista né essa visão de luta de classes vou colocar de maneira mais general da esquerda porque o que acontece né a gente tá num momento muito polarizado gente elas não saem então assim tudo que a esquerda tentar propor a galera da direita vai tentar fazer o contrário então realmente se você olhar os dados por exemplo ah um mês ganha em média mais que mulher mas se você olhar por profissão por setor por cargo essa diferença ela é muito pequena sabe tipo assim a diferença inexplicada no caso sem nenhum motivo ah tempo de empresa qualificação outros critérios que explicariam bem essa diferença ela é muito pequena então o que muita gente vai dizer olha na verdade as mulheres estão escolhendo serem mal pagas profissões que pagam meninos e é isso então deixa quieto se você olhar realmente se você for tratar os dados com carinho coisa que a esquerda dificilmente faz infelizmente hoje eu espero que um dia eles mudem mas aí o pessoal da direita vai lá e vai olhar os dados e diz olha então eu acho que deve ser biológico alguma coisa falar deve ser deve ser na natureza das mulheres só que a gente sabe que não só a questão por exemplo vai escolher uma profissão não é só a questão do salário você não olha seu salário você olha se você vai ter horário flexível você olha se você vai ter férias pra ficar com seus filhos sabe e homens e mulheres tratam essa questão familiar de maneira diferente eu vou dar até um exemplo aqui há um tempo atrás eu vi um estudo do serviço de transporte de Massachusetts o salário lá era muito homogêneo era muito regrado você não era um cara da RH que não determinava seu salário era com base no tempo quanto tempo você estava trabalhando lá se você fazia hora extra ou não fazia hora extra era só esse a diferença de salário e o que acontecia era mulheres que tinham filhos elas tendiam a não pegar a hora extra que é a hora que paga mais a hora extra ela é mais cara porque você está ficando mais tempo no trabalho e elas tendiam a ser menos flexíveis no trabalho então tipo se eu tenho um filho e eu já organizei a semana né pra cuidar dele eu vou levar ele pro futebol e tudo e de última hora alguém me liga olha eu estou te oferecendo uma hora extra um turno extra eu vou dizer não né que eu já organizei minha vida familiar e ao mesmo tempo homens com filhos eles trabalhavam mais eles pegavam mais hora extra e tentavam aceitar turnos extras é quase como se o cara estivesse pensando não eu preciso sustentar a minha família então eu vou trabalhar mais eu vou ganhar mais pra poder pagar as contas lá em casa essa diferença de filhos afetando o comportamento do cara no trabalho é bem interessante porque é uma questão muito cultural claro que nos primeiros meses de nascimento a mãe vai ficar com o filho porque tem que amamentar e tudo mas depois que as crianças estão grandes não tem jeito de fazer a diferença em tese existem muitas questões culturais em jogo que prejudicam homens também que acabam ficando afastados da família pra ter que trabalhar porque a gente espera isso nos homens e o contrário também acontece então eu não necessariamente acho que todo mundo que fala olha é biológico as mulheres estão escolhendo é machista sejam machistas mas eu acho que é uma visão muito rasa do problema e é natural que as pessoas tentem encontrar uma causa única pra um fenômeno mas todo bom cientista social sabe que um fenômeno complexo ele tem que ter vários fatores influenciando então vai ter coisa biológica vai ter hormônio vai ter sociedade vai ter a família vai ter várias coisas acontecendo quando a gente tá tomando uma decisão o liberalismo de mil é bem criticado qual é a diferença entre o liberalismo em inglês e o que entendemos hoje olha é que é um pouco complicado existem liberalismos o que eu vejo mais criticando o mil é o pessoal mais mais próximo do anarcapitalismo certo é geralmente quem não gosta do mil o que faz esse sentido já que o anarcapitalismo já é quem é mais anarcapitalista ou mais libertário vai discordar de muitas posições do mundo do short mil sobre Estado sobre direitos sobre sabe realmente direitos básicos acesso à educação e tudo mais porque o mil enxerga olha se você não tem acesso se você não tem um mínimo de educação você não tem como ser livre se você não sabe ler você não pode nem ter acesso vamos dizer diferentes fotos vamos dizer de conhecimento para escolher o que você vai ser na vida porque você não sabe ler e vai ter gente que vai ser mais radical e não vai gostar dele isso é natural o que me preocupa só no caso do Brasil especificamente e de outros países de tradição liberal mas na América Latina é que a gente se preocupa muito com a economia não é nem questão de que tipo de liberalismo a gente deve definir em si um foco acessível na economia e às vezes a gente abre mão de questões ligadas a liberdade individuais que são importantes para a nossa liberdade para a nossa felicidade acabam ficando de lado não é nem tanto essas discordâncias sobre o papel do Estado ou o papel da sociedade em relação aos indivíduos e vice-versa quais são os limites da liberdade de expressão e sim o meu maior ponto aqui é dizer olha o John St. Meio estava corretamente de maneira correta preocupado com a questão das mulheres e hoje muita gente não liga não só para as mulheres mas em outras minorias a questão racial a questão LGBT e por aí vai Meio dizia que pelo cristianismo não ter se deixado barrar pelas mudanças sociais ele era uma religião da parte progressista do mundo ao passo que o islamismo e hinduísmo da parte regressiva um profeta? Olha eu acho assim eu não li muito sobre o Meio tratando dessa parte mas assim é um pouco complicado falar isso porque se você pensar na Idade Média na Idade Média os árabes estavam com a vantagem de serem quem ficou com a ciência toda a ciência a matemática a medicina se desenvolveu no mundo árabe e ficou muito trancada ali na mão da igreja vamos dizer ali na França na Espanha no Portugal Portugal menos porque eles tinham mais trocas com alguns árabes então é meio complicado as religiões elas têm um movimento de ficarem mais ou menos abertas com o passar do tempo o islamismo pareceu se fechar com o passar do tempo isso é triste eu acho em outras regiões do mundo também e o cristianismo se abriu a se tornar realmente mais liberal no sentido de olha a gente defende nossa fé mas a gente não vai principalmente com a revolva protestante a gente não vai se misturar com o Estado mas isso muda muito com o tempo realmente na Idade Média os islâmicos eles estavam muito mais liberais vamos dizer se for fazer um anacronismo aqui me permitir um anacronismo aqui do que eram os cristãos pensando em que existam rolando na Espanha matando gente porque os judeus se converteiam e o pessoal acreditava que se convertisse de verdade essa próxima é uma complementação lá de cima que fala Aya Yishiali que trata das questões femininas do mundo muçulmano cita muito o Mil por exemplo seria a principal digamos profecia do Mil? é o que eu falei não é profecia porque essas dinâmicas elas mudam ao longo do tempo eu espero que não aconteça mas é possível que daqui a 200 300 anos a coisa inverta o islamismo vire e outras religiões ali do oriente virem religiões mais abertas e o cristianismo volta a se fechar a priori nada impede que isso aconteça queria agradecer de novo Débora foi uma apresentação maravilhosa uma fala muito boa agradeço pela sua presença por ter aceitado o convite e pelo apoio eu que agradeço eu adorei ter sido convidada eu gosto muito de discutir de um outro inimigo eu acho que esses temas eles têm que ser mais discutidos como eu falei então quem quiser continuar conversando sobre esses outros assuntos ou quiser pegar referência só entre em contato comigo lá no Instagram é arroba Débora e é isso muito obrigada e muito boa noite boa noite